Muito bem o Zé Maria Cristiano E eu sofria com a música que dizia o seguinte Você consegue ver o seguinte Pra você que tem um vídeo aqui Você dizia o seguinte, ó Olha no vale mais chorado, ei Já vai e chamou Olha no vale mais chorado, ei Já vai e chamou Olha no vale mais chorado, ei E vai ver o seguinte Eu também E você saber Não é pra você é fácil Eu não vim assim que mulher no mar Oh, oh, oh Oh, oh A música do Senhor Olha aqui eu não tenho par Dizem que tá comendo o resto Que é pra limpar Não quer dar o meu rosto 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 Quero torcer mais um abraço A sua amiga Mas tem que ser a minha de verdade Não vai ser falsinha não E vai ser assim Amiga Eu te amo porra E vai ser mais Essa mulher envelheceu Mas o povo é bom de tudo Ela pintou de vez A pressão do que é só seu cabalinho E eu vou só fazer E vai, 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 vai Não vai ser Tchau, tchau, tchau E vai, vai, vai Amém. 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 Amém.